Penitele, município Bocão, continua a bucatuir suspeito, não desconfia a violação sexual, a só vítima é se segue a área buguete Sucutrilolo, posto Bocão Vila. Comandante, Operação Polícia, município Bocão, Inspetor, Sefe Polícia, Câncio da Silva, relata, caso não aconteça a área buguete Sucutrilolo, posto Bocão Vila, e a terça-feira, madrugada, fã, Laisne. O Inspetor, Sefe Polícia, Câncio da Silva, vítima é se segue, o idade se não recensia, se fosse uma reencareta na Terminal Vila Nova, o objetivo é a Tupalaga. Na Terminal Vila Nova, de repente, suspeito, não é vítima que conhece Sucutrilolo, a vítima é se segue, mas que é suspeito, não ainda. Também, vítima é se não ter suspeito, não é só a área buguete, suspeito usa força na relação sexual à só vítima. A fim de uma violação sexual, suspeito usa aquela vítima, mesmo que a área refere, está com lima, madrugada. Não é só a madrugada, a comunidade informa que a polícia se segura a vítima. A autoridade de polícia, o município do Valcão, hala uma identificação à vítima. No dia quarta-feira, finalista, se apresenta para o ministério público, ou de continuar o processo. Está completo a casa, não é? E se caminhar vai ao ministério público. Suspeito, está na fato de um pouco a tue. Então, a vítima vai declarar, está com suspeito, não é? Não é? Não é?